Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha só, Soteldo está destruindo a carreira. Sorumani entrega bombas sobre o jogador e choca a torcida do Santos. Jornalista postou informação sobre o venezuelano fora dos gramados e caso preocupa. Em meio a isso, a direção pensa em reintegrar o jogador. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Ativa também o sininho das notificações, pois o camisa 10 da Vila Belmiro chamou atenção nos últimos dias por conta de seu afastamento. Soteldo foi barrado pelo técnico Paulo Turra após atos de indisciplina e a ausência pesou, já que o venezuelano é uma das referências técnicas do Santos. A reintegração é discutida nos bastidores do clube, já que o Peixe tem dificuldades no mercado e não pode abrir mão de um atleta da qualidade de Soteldo. A torcida do alvinegro praiano também se mobiliza nas redes sociais pedindo um consenso que resolva a situação e o camisa 10 volte a ser acionado. Entretanto, uma informação dada pelo jornalista Fábio Sormani caiu como uma bomba na baixada e a torcida se manifestou com a postagem do jornalista. De acordo com Sormani, uma pessoa próxima aos bastidores do clube afirmou o seguinte Esse rapaz está destruindo a carreira, não treina e só quer saber de noitadas. Cravou o jornalista se referindo a Soteldo. A torcida do Peixe se manifestou sobre a declaração do comunicador em sua rede social. Fábio Sormani publicou no Twitter Aí o Duduxo SFC respondeu Então se o Santos sabia disso e sabia por que comprou Agora pela situação e pife as contratações, vão reintegrá-lo? São ridículos, disse aí o Duduxo SFC Alex Santos publicou no Twitter Após comoção das redes sociais, pedidos e diversas manifestações públicas Soteldo está próximo de ser reintegrado A diretoria está otimista pelo retorno do jogador E o próprio está com muita vontade de atuar Soteldo diz nos bastidores que quer esquecer tudo isso e jogar São versões sobre o jogador Uns dizendo que ele está destruindo a carreira Que só quer saber de noitadas E o próprio Soteldo dizendo que quer jogar Quer esquecer tudo isso A direção pensa em reintegrar o jogador Desde que voltou o Santos, na temporada passada Soteldo disputou 24 partidas pelo Peixe Ainda não balançou as redes Mas contribuiu com 5 assistências Vale lembrar que ele foi comprado em definitivo Pelo Alvinegro Praiano Na atual janela de transferências E assinou o contrato válido até junho de 2027 Olha só, é um contrato longo, né? Junho de 2027 Ou seja, tem todo o restante de 2023 Tem 2024, 2025, 2026 Olha, tem 4 anos pela frente ainda Soteldo tem que resolver essa situação Vão reintegrar, que reintegre Se vão vender, que venda Se vão repassar pra outro clube, que repasse Mas tem que ser resolvida essa situação Você, torcedor do Peixe, o que você acha? Soteldo tem que ser reintegrado Ou esquece esse baixinho Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião E o mais importante, claro Te inscreve no canal Te inscreve no canal Porque aqui no canal Roberto Godama Você sabe tudo sobre os santos Muito obrigado Beijo no coração E fique com Deus